Agora vamos mudar de assunto um pouco e vamos falar de política. O que você acha da política brasileira? Me responda, porque eu sei que você realmente é bem político, então você tem muita coisa a falar. Pode responder. A política brasileira é uma sujeira, é um nojo. 90% dos deputados que passam do Rio para Brasília, de Brasília para o Rio, esquecem do que prometeram para o povo. Nossa, isso mesmo. Os presidentes esquecem o que prometeram para o povo. Os governadores esquecem o que prometeram para o povo. Os prefeitos das cidades esquecem as promessas feitas ao povo na época de eleição. Então realmente eu acho uma sujeirada danada. Eu sou um cara politizado, pertenço ao PT, mas no primeiro turno não vou votar no PT. É? Então o que eu vou achar dos políticos? Tudo corrupto, você vê aí malas, cueca cheia de dinheiro e muitas outras coisas. E o que eu vou achar da política brasileira? O que eu vou achar da política brasileira? O que eu vou achar da política brasileira, Josué? Um lixo. Um lixo. As eleições vêm aí. Está na hora de você mudar ela. Está ok? Agora vem uma pergunta polêmica. Eu quero ver se você responde para mim. Céu ou inferno para você, Jô? Me diga, céu ou inferno? Olhe para a câmera e responda se você for capaz. Céu ou inferno, Josué? Boa pergunta. Muitas pessoas almejam ir para o céu, né? E já tem muitos que estão na boca do inferno. Sabe por quê? Para você ir para o céu, você tem que ser uma pessoa boníssima de coração. Não é só fazer bem os outros, não. Você ser temente a Deus. E olha que para ir para o céu, Josué, é muito difícil. Tem muitos crentes que eu vejo por aí. Agora vou dar uma pitadinha nos crentes, nos evangélicos, porque a minha família é toda evangélica. Eles se acham verdadeiros santos. Mas você vira as costas e desmete o porrete. Falam mal de todo mundo. Que tipo de amor é esse? Porque você vive uma religião. É uma santidade que você tem que viver. Essa santidade é o céu, é a oração, é o perdão que Deus dá. Se vê um gay, começa a criticar. Sabe, Josué? Eles criticam logo. Ah lá, 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 vai aquele lá. Já está direto no inferno. Minha mãe tem essa mania. Depois, quando citar a paz da minha mãe, eu quero falar um pouco sobre a minha mãe, que ela merece dar uma puxada de orelha nela. E o inferno é aqueles que matam, aqueles homofóbicos, aqueles que fazem mal aos outros, realmente. Aqueles ali, esses não tem solução, gente. Já estão na fogueira bem quente com enxofre e tudo. É muito enxofre e pouco ainda para esse pessoal. Pedófilo, então, que maltratam essas criancinhas. Ah, Josué, se eu pudesse, se fosse presidente do Brasil, eu batia um decreto, cortava o pinto deles todinho. É verdade, cortava o bingolim deles. Eu queria ver o que eles iam fazer da vida. Já que não gostam de fazer maldade para as crianças, ia fazer mais ódio com eles também. Dá licença que eu vou tomar um copo d'água e pôr essa resposta, porque até com a garganta seco. Então, eu quero só, finalizando essa frase, céu e inferno, existe muita diferença. O céu para aquelas pessoas bondosas, aquelas pessoas religiosas e aquelas pessoas que não têm língua solta, que falam demais, que seguem a Deus com severidade, com sinceridade. O inferno para aquelas pessoas que fazem o mal, falam mal, desejam mal para os outros. Então, isso para mim é o céu ou o inferno. Eu prefiro estar no céu, sabe como? Minha produtora, Josué, com um arquinho enferrujado de arame, o arame é até farpado, mas eu quero estar lá dentro com Deus. Isso aí, para mim, é o céu. Agora vai aí uma pergunta que eu faço para quase todos os meus convidados. O que é Deus para você? Eu sei que você é uma pessoa muito espiritual. Então, o que é Deus aí na sua vida? Me responda. Deus na minha vida, Josué, é fundamental. É com Ele que eu durmo, é com Ele que eu acordo, é com Ele que eu respiro, é com Ele que eu trabalho e Ele é o meu guia. Então, Deus, enfim, na minha vida, é o tudo. Ele que criou tudo, Ele que me moldou, Ele que segue e a gente vai seguindo na melhor maneira possível. Então, Deus para mim, Josué, é nada mais, nada menos que a pessoa que eu mais amo na vida. É esse Deus maravilhoso que existe, que é abstrato, mas que existe. Está lá em cima olhando por nós aqui na Terra. Esse é o Deus que eu acredito. Agora você vai citar para mim três pessoas de Itaperuna que você realmente tem grande estima e me diga o porquê. Não adianta citar só o nome. Me diga o porquê dessas três pessoas. Olha, eu tenho estima por várias pessoas, sabe, Josué, em Itaperuna. Gosto de várias pessoas. Mas tem três pessoas que realmente marcaram a minha vida já tem algum tempo. Não é recente, não. Vamos falar de Renilda Brandão. Se eu estou em Itaperuna hoje, é porque a empresária Renilda Brandão, ela me deu uma grande força para vir para cá. Através dela vindo para cá, eu conheci o SESI, fui convidado para trabalhar no SESI. Através do SESI, conheci Maria Cândida, que também é uma pessoa muito especial na minha vida. Que já passa a ser uma segunda pessoa especial. Não é a primeira. A primeira é Renilda Brandão. Outra pessoa especial que eu conheci foi Xiria Assis. Essa pessoa maravilhosa que está sempre me produzindo, está sempre comigo em todos os momentos. Ela é uma pessoa encantadora, que puxa a minha orelha, que fala, que ri, que brinca, que chora comigo. Que telefona meia noite, sete da manhã, e eu para ela. Então nós somos uns irmãos espirituais, uma pessoa que eu amo de verdade. A terceira pessoa, eu vou citar a senhora Cláudia Machado, lá do fiteiro, também que eu passei a gostar muito, desde quando ela era minha aluna. Cláudia Machado hoje também é uma irmã querida. Nossa! É, mas já não é tipo Xiria Assis, porque ela não tem tempo de me acompanhar tanto, né? A Cláudia Machado trabalhou comigo um tempo no salão, e ali passou. E eu adotei a família da dona Cláudia, como Mirella, Robinho, Meralho, com força da minha família também. Porque a gente vai construindo família. Então a dona Cláudia Machado, na minha vida hoje aqui em Itaperuna, é uma grande ligação que eu tenho. Eu tenho um grande carinho, um amor por ela, um amor pela Xiria, um amor pela Renilda também. E um amor por várias outras pessoas que eu poderia ir citando. E um agradecimento nesses amigos que a gente arrumou, em especial o diretor da TV, Adilson Ribeiro. Que eu também tenho um carinho enorme por ele, um respeito enorme, e ele por mim também. Entendeu? Eu quero, de fundo do coração, deixar ele marcado também, já no segundo plano lá, dentro das três pessoas. Porque seriam várias pessoas que eu teria que citar, Josué. Então, são esses três, mais Maria Cândido e Adilson Ribeiro. Então seriam cinco pessoas legais na minha vida aqui em Itaperuna. Agora, eu tenho uma coisa que eu quero te perguntar, porque eu não acho isso de você, jamais. Eu não acho você debochado, irreverente, sem papas na língua, mas o povo fala isso de você, Josué. Por que eles acham isso de você? Me diga do fundo do coração. Você realmente se acha debochado, sem papas na língua, irreverente? Por que isso? Me diz. Debochado e polêmico, sabe por quê? Sabe por quê? Você quer saber por quê mesmo, Josué, que eu sou debochado e polêmico? Porque eu falo a verdade. E eu falo as coisas, não é com deboche, eu falo com a realidade. Sabe o que é? Se eu falar que esse copo aqui é verde, que não vale nada, as pessoas vão falar que eu estou debochando, que eu estou fazendo deboche. Se eu falo que a rua está futricada lá, a minha rua está futricada, as pessoas acham que eu estou falando mal dos outros, mas não, é porque eu só falo a verdade. Então, acham que eu estou debochando, você está me entendendo? Não é o deboche. Eu não sou tão debochado assim, eu sou uma pessoa verdadeira. Polêmico? Polêmico a gente faz porque fala a verdade. E o Josué, meu filho, não mede palavras. O Josué não, o Jô não mede palavras, Josué. Para falar a verdade no ar ou fora do ar. Porque o que eu falo aqui, eu falo lá fora também. Eu me responsabilizo porque eu falo no meu programa de TV. Então, é por isso que me falam que eu sou problema, que debochado. Debochado porque eu tenho esse lado descontraído também, né? Um meio gay, que eu não sou gay, né, Xile? Xile Assis fala que eu não sou gay, não. Ouviu, Josué? Está ouvindo, né? Então, esse é o lado debochado, é o lado brincalhão que eu levo para o público. Então, é isso que eles me acham debochado, irreverente, sou mesmo irreverente. Falo coisas que não deu às vezes, às vezes peço desculpas, entendeu? Porque eu falei demais. Então, é isso aí. Só por causa disso.